3 peruas muito confiáveis Toyota Fielder, a perua do Corolla Já falei dela aqui, um carro muito confiável e confortável A maior dificuldade hoje em dia na hora de comprar uma delas É achar uma com baixa quilometragem Porque normalmente vão estar acima dos 200 mil E outro ponto também que me incomoda nesse carro É que ele é um pouco fraco em equipamentos E isso vale para o Corolla Sedan também Mas vale muito a pena Para ti, geração 4 Para quem não sabe, ela foi vendida até 2013 Um verdadeiro tanque de guerra Claro que é um carro bem simples Mas você pode encontrar com direção hidráulica, ar-condicionado, vidro elétrico Mas a construção é de um carro simples É um carro muito fácil e barato de manter Usa o renomadíssimo motor AP Uma excelente opção familiar Renault Megane Grand Tour Você já falou mal, você não sabe nada de carro, seu mentir Calma Eu realmente já falei mal de Megane por aqui Porque tem uns Meganes anunciados a 12, 13 mil reais Que só sendo muito para comprar e achar que não vai dar nada de ruim Principalmente sendo um Megane automático Aqui é uma Megane Grand Tour Com câmbio manual Um carro que aparentemente ele está em bom estado Motor 1.6 E não que o 2.0 seja ruim O 2.0 do Megane não é ruim Mas enfim, é um carro bacana quando bem mantido Pontos principais na hora de comprar um carro desse Suspensão e parte elétrica Mas não deixe de levar nenhum veículo no seu mecânico de confiança Para ter uma avaliação melhor E aí, qual delas você escolheria?